Olha lá, olha lá Ana Volta, Ana Volta, Ana Volta Sim senhora Elefais Elefais É algo essa, irmãos É algo, é algo Da escurropelhos Deixar só ficar ao meu lado Que bom, é bom Uma das suas que me vejam comigo Eu fico também um pouco como o outro Olha, eu disse que agora eu consegui atingir a fama já no movimento de vizinho com muita facilidade. Eu, vizinho, tenho que me fazer lembrar. Eu, agora, sou conhecida do nada mesmo por cá, não. Vizinha, tete, bom dia, não. Tem que falar, só para te escutar, como é que faz? Essa coisa, tete, tete. Olha, galera, tete, bom dia. Agora, do nada, não é famosa, saímos na rua porque, bom dia, vizinho. Não, 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 não. Não, não, não.